Música Bem vindos ao Mais Chupado Press Special e no programa de hoje eu vou falar sobre o Dillandog Trouxe 3 edições mais ou menos recentes do Dillandog que a Mythos publicou A edição número 20, Ventes do Tempo, a 15 nova série O Inquisidor e a 14 nova série Caligrafia da Dor Elas foram lançadas entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 E bem, está avançando bastante a cronologia do personagem A gente tem dois momentos diferentes Dillandog, a série normal, sem nome nenhum Que já falaram para mim, não chama de clássica porque não é necessariamente clássica Porém agora talvez a gente possa chamar Já falei no vídeo anterior, o Dillandog a partir desse ano de 2020 Essa edição é de março de 2021 Mas a partir de 2021, de janeiro O personagem vai ser visitado pela Mythos nos buracos de publicação que ele teve aqui no Brasil Dillandog já vem sendo publicado por várias editoras Cada vez pulando de uma edição para outra Teve duas, acho que foram repetidas Em Record, Mitos, Conrad, Lorentz, várias editoras que ele passou Mas o tipo de publicação que foi feita até agora Tirando a Record que publicou as primeiras edições em ordem cronológica Ela foi bem salteada Era escolhido um número, depois outro, ia para frente, ia para trás Dentro das várias possibilidades que o personagem tinha Isso porque a característica das histórias do Dillandog é que ela tem uma liberdade É uma das que tem mais liberdade Até na Sérgio Bonelli Que já tem uma liberdade cronológica de continuidade E o Dillandog, cada edição se encerra em si mesma Não sei se tem uma ou duas edições em mais de 400 revistas Que realmente tem continuação Mas em geral, a história tem começo, meio e fim Então é fácil você pegar e escolher períodos diferentes O Dillandog, ele tem períodos bons e ruins Como eu disse, são mais de 400 números Então tem momentos mais marcantes que outros E os primeiros sem números, os leitores gostam muito do Dillandog Porém, entre os números 50 e o número 100 Existe um hiato enorme Uma coisa ou outra foi publicada Mas no geral tem muita revista pulada Então a Mythos, ouvindo os leitores, resolveu voltar Estava lá para os números 240, 250 Resolveu voltar E aqui a gente tem Fentiço do Tempo Que é a Dillandog, número 58, de julho de 91 Eu até pensei que seria uma publicação Um roteiro do Tiziano Esclave, que é o criador Mas aqui a gente tem o Claudio Chiavarotti Com desenhos do Corrado Roy Numa história que é surreal Eu sei que eu sempre falo que as histórias de Dillandog são surreais Mas o Fentiço do Tempo, que foi publicado em 91 Ela tem vários graus de surrealidade Uma, a própria capa, ela já dá uma dica Mas dentro, o personagem, ou um personagem Acaba entrando numa história Numa história não Num quadro do Salvador Dalí E aí ele acaba tendo problemas por lá Outra coisa é que A revista que se chama O Fentiço do Tempo Não está fazendo referência Ao Fentiço do Tempo Que é o filme lá do Dia da Marmota Do Bill Murray Porque esse filme foi lançado em 93 Fez muito sucesso Ele foi um marco Que, embora já Outros momentos já tinham Contado o mesmo tipo de história Ele foi um marco Para se contar aquela Aquela estrutura narrativa Onde o cara Acorda e vive o mesmo dia Todos os dias Isso a gente tem para filmes, séries Seja de comédia romântica Fantasia Qualquer coisa Eu lembro de um episódio De Xena Que era essa pegada Enfim O Fentiço do Tempo Vai acompanhar uma garota Que acorda todo dia No mesmo dia E que está entrando Pirando completamente Ela vai falar com o Dilan Dog Que não acredita, obviamente E ela tenta Mais de uma vez Falar com o Dilan Dog No mesmo dia Em dias diferentes para ela Enfim Esse Fentiço do Tempo Esse momento cíclico Do tempo Que essa garota vive Ela tem pequenas mudanças Não tanto pela garota Mas com uma série De assassinatos Que estão ocorrendo Em paralelo E são assassinatos Que são motivados Por um rompante De violência De pessoas Que são oprimidas Não do discurso clássico De opressor e oprimido De classes sociais Ou de diferenças étnicas Mas da mãe Que briga com o filho Da esposa Que briga com o marido Com esse opressor E oprimido Na escala Completamente micro Que sempre tem Várias relações Alguém pode Se sobressair Não chegar A violência De fato Mas se impor mais Impor mais As suas decisões E a outra pessoa Acaba se escondendo É uma relação Agressiva É uma relação Ruim Mas não chega Necessariamente A violência No entanto Existe uma raiva Contida Nessas pessoas Que nessa revista Essa raiva Acaba sendo expressa Numa extrema violência Uma violência Que dá vida A objetos Uma violência Que transforma Pessoas Nesses Demônios alados Que atacam Sem dó O alvo De quem lhe oprime É bem interessante A forma como O feitiço do tempo Foi trabalhado Gostei Gostei Bastante O surreal Como Como Foi Demonstrado Aqui Essa Essa é a passagem Do cara Que entra na pintura Do Dali E se perde Completamente nela Inclusive Encontrando Uma criatura Que fica Atrás da montanha Pintada pelo Dali Nessa Obra surreal Dando características Mais surreais Ainda Bem Saindo Do passado De 1991 A gente vai Para a nova série A nova série Aquela reformulação Que não é tanto Reformulação Assim do Dillandog Mas que dá Novos ares Para o personagem A partir de 2014 Aqui a gente está Com as edições 352 e 353 De dezembro de 2015 E janeiro de 2016 A primeira história Nessa Caligrafia da dor A gente tem O texto do Cavaletto Com a arte De uma equipe enorme O Picato O Riccio Santaniello E o Massaglia Esses quatro desenhistas Que já trabalham Na Sérgio Bonelli Em diferentes títulos Já faz há bastante tempo Eles se juntam Para essa história Que vai trazer Uma carga Mais pesada De horror Pelo menos Na ambientação Através do traço Desses artistas Eles criam Uma unidade artística Por meio desse Traço mais pesado E a história Começa com o Dylan Dog Indo para a abertura De uma casa Na verdade A inauguração De uma mega mansão De um ex De uma ex-namorada dele Lá ocorre Tem uma certa rusga Com o marido atual Da mulher A relação O relacionamento Entre os dois Não é lá Grande coisa E o Dylan Dog Fica na casa Para investigar Se ela é Uma casa mal-assombrada Ou não Sendo mal-assombrada Ou não O que ocorre É que ele se envolve No meio de um massacre No melhor estilo Emityville E bem Felizmente Já era de se esperar Que o Dylan Dog É um sobrevivente É o único sobrevivente E a partir disso Ele começa a investigar Se a casa está assombrada Ou o que está acontecendo E aí a gente tem Outras coisas assombradas Inclusive uma Uma mecânica Uma auto Autopeças Que acaba Ocorrendo um incêndio Por alguma coisa Sobrenatural Várias Várias mortes Que vão ocorrendo Demônios Que vão aparecendo As pessoas vão Vão imaginando E tudo isso está ligado A um único A um único fator Que eu não vou contar aqui Vocês Descubram Ao ler a história Divertido Bem Bem interessante Eu acho que a arte Ela Ajuda a criar Essa ambientação Mais pesada De horror Mas o grosso Quando ele aparece Ele alivia E é um grosso Que ele não Eu não achei chato Ele traz Esse alívio cômico Que ajuda A narrativa A não ser tão pesada É o Cavaletto Ele conseguiu Trazer um grosso Para a história Pontual Mas Bem escrito No momento Que ele é colocado O Dylan Dog 15 O inquisidor O grosso Também tem um papel Bem interessante Menor ainda Mas Mais divertido Eu acho que os autores Estão De vez em quando Eles acertam Em usar o grosso Que é um personagem Que eu acho Bastante complicado Bem esse inquisidor Como eu disse É da edição 353 Janeiro de 2016 Na Itália E a história Ela tem um texto Do Fabrício Acatino Com Luca Casalangda E o roteiro Ele vai ser Inspirado No filme Il Grande Inquisitore Na verdade Esse é o título Em italiano O filme É Americano Witchfinder Que saiu Em 1966 1967 Ele foi dirigido Por Michael Reeves Que é um É um Diretor Que tinha feito Três filmes De sucesso Tinha 24, 25 anos Em 68 Em 1968 mesmo Ele acabou morrendo Por uma overdose De remédios Com bebida E foi meio Misteriosa a morte dele Mas isso foi A causa oficial A história começa Com Um Com um carinha Em céu Machista E babaca Que é todo meiguinho Vai falar com a vizinha dele E tal E a vizinha dele Gosta dele Acha ele Bonitinho Bacaninha Com um bom amigo Mas ela não tem Intenção amorosa Nenhuma Com Com esse garoto E que bem Vai acusar A garota de bruxa E aí Esse 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 cara Ricaço Que a gente pode chamar De inquisidor E acaba torturando E matando A garota Isso tudo Ocorre Em paralelo Com a história principal Do Dylan Dog Tentando investigar O que que aconteceu Com esse diretor Que morreu O que que acontece Ele é fã Do filme De 68 Foi assistindo O cinema Levando Uma garota Mais uma das namoradas Dele A namorada Ou a ficante Fica puta Porque achou Que ia ver Uma comédia romântica Ver um filme Super pesado De inquisição Deixa ele Sozinho Na frente do cinema Mas o Dylan Dog Tem uma puta De uma sorte E é abordado Por um dos atores Que trabalhou no filme É um ator em inglês Chama Ian Ogilvy E que ele faz Ele está atuando ainda E ele que vem contar Essa história Do filme Pro Do Witchfinder Pro Pro Dylan Dog E aí Ao longo da história A gente tem Entrecortado Sempre mostrando O que que acontece Com aquele Aquele grupo De inquisidores Contemporâneos Com a investigação Do Dylan Dog Que é uma investigação Bem interessante E o que aconteceu Com os bastidores De produção Desse filme O Dylan Dog Vai de um lado Para o outro Inclusive ele faz Ele começa a se engraçar Com uma garota Que trabalha Na associação De cinema De De Londres Da Inglaterra Eles fazem Aqui eles começam A ver Os bastidores Do filme Tem uma relação Muito legal Eu gostei muito De todos os personagens Que aparecem Nessa história E essa primeira Metade As primeiras 60 60 páginas Ela é Bastante Densa Porque ela vai Mostrar muito Me lembrou Textos Ou revistas Do Martin Mister Que vai contextualizar Quem que é o diretor Quem que é o ator Quem que é o filme Que são inquisidores E aí tudo isso Condensado Em 60 páginas Porque depois Acontece O bizarro Acontece Uma cena Uma sequência Da página 66 Até a 98 De perseguição Tortura Morte E destruição O Dylan Dog Ele acaba Ficando Com a garota Mas depois De uma bela Noite de sexo Ele é sequestrado Pelo inquisidor E pelos seus capangas E a gente tem Essa sequência Que vai Torturar Tanto o Dylan Dog Quanto a garota Tentando Fazer com que eles Confessem Que são bruxos Sabe O período da inquisição A gente teve vários Períodos absurdos Na nossa humanidade Mas o período da inquisição Ele foi um dos Mais violentos Contra a mulher A mulher O ser mulher Ele foi um dos Que mais sofreu Com a perseguição Da inquisição Por preconceito Preconceito De cultural Por uma tentativa Da igreja Que na verdade Está representando Toda uma sociedade Machista De se impor Para falar Olha mulher Você não tem espaço Você é uma pessoa Você não é uma pessoa Você é uma Uma coisa de segunda Classe Você tem que ficar Retida No seu trabalho Que é Ficar em casa Ter filhos Muitos filhos De preferência Homens Meus Do homem E tem que ficar em casa Cuidando da roupa Cuidando dos filhos Cuidando Fazendo comida E apanhando E apanhando Porque coitado Do marido Que trabalha Ele tem que Espairecer De vez em quando Batendo na mulher Mulheres não gostam Obviamente Ninguém gosta disso E aí nessa Imposição machista Você cria A mulher Como um grande Bilão Principalmente Se ela for Contestadora Se ela não quiser Fazer o papel Que o grande Homem Impôs A ela Enfim O período da inquisição Foi É bem É bem horrível Mesmo Tem um filme Da Netflix Que foi lançado Acho que foi Em abril Chama Aquelarre Assistam É bem É bem legal E ele mostra Um pouco Essa Esse embate Entre mulheres Num vilarejo Que não tem homens Porque os homens Eles saíram Eles são pescadores E vivem Vivem da pesca Então normalmente Eles não estão Na vila E os inquisidores Que chegam E começam A tocar o terror É Aquelarre Assistam E assistam também Esse filme Que eu não conheço Na verdade The Witchfinder Fiquei bastante Bastante Intrigado Quero assistir Ele chama O grande inquisidor Aqui no Brasil Como foi Traduzido Para o Brasil Enfim Eu acho que eu falei demais Esse vídeo foi enorme Mas essas foram As minhas impressões Sobre essas edições Gostei de todas O Dylan Dogg Às vezes Eu fico meio triste Com o personagem Mas essas revistas Eu gostei bastante Essas foram as histórias Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o shopping No Facebook Me sigam no Instagram Onde falo sobre filmes e séries Todo dia tem resenha nova Comentem se vocês gostaram Dessas histórias Se não gostaram Estão acompanhando Não estão acompanhando O Dylan Dogg Sigam também O Fortaleza Quântica Tanto nas redes sociais Quanto no Anchorage E no Spotify É um podcast Onde falo sobre filmes Séries, quadrinhos Tem discussões temáticas Sobre essas mídias Que a gente tanto gosta Com amigos meus Que eu faço Então tanto Spotify Quanto no Anchorage Procura lá Fortaleza Quântica E assistam Ou ouçam Qualquer um dos programas Eles são bem atemporais Dá para ouvir qualquer um deles Link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal As coisas do Dylan Dogg Qualquer coisa da Mintz Acho que grande parte Do acervo deles Está na Amazon Então é isso Como eu já falei demais Eu tenho que fechar rápido Esse vídeo Para não ficar muito, muito grande Até mais Espero que tenham gostado E bons quadrinhos